Olá pessoal, aqui é o Luciano Moreira, bem-vindos de volta ao canal e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo bem prático mesmo para falar quanto custa um equipamento que você possa usar para tocar ao vivo Bora lá? Bem, acompanhando o canal recentemente eu fiz alguns vídeos de como economizar e tal diversas coisas mas hoje eu vou fazer um vídeo bem secão e prático vamos supor que você quer tocar ao vivo qual que é o mínimo de equipamento possível que você consegue ter, comprar e vai permitir que você toque ao vivo vamos começar do principal o vídeo é o canal de guitarrista, você tem que ter a guitarra bem, primeiro eu acho que a guitarra, até uma guitarra de partir de uns mil reais você já consegue ter uma guitarra boa, que vai permitir tocar ao vivo e vai ter uma qualidade bem legal eu já fiz um vídeo, não sei se está muito atualizado os preços mas guitarras até mil reais, vou deixar aqui nos cards, na descrição e tal veja esse vídeo, eu sugiro algumas guitarras até mil reais mas assim, eu acho que se você ainda quiser gastar, dar um upgrade tem umas guitarras também mais legais ainda, até uns mil e quinhentos, dois mil mas assim, entre mil e quinhentos reais você consegue uma guitarra assim, da hora que vai permitir tocar ao vivo, sem dar problema de tarrasht, de afinação elétrica legal e tal as diversas Squires da Fender já dá para pegar nesse valor SX, Stagimas da opção é que não falta vou deixar o link aqui para você dar uma olhada no vídeo se você quiser tiver alguma dúvida ah Luciano, essa guitarra você acha que dá para levar para tocar ao vivo e não vai dar dor de cabeça e tal comenta aí, ou mesmo se você tiver pessoal, usa essa guitarra X sem problema ao vivo sugira aí, sempre é legal a gente compartilhando as ideias aí um vai ajudando o outro bem, tem a guitarra outra coisa crucial o amplificador e aqui que eu acho que começa a entrar já a questão do ao vivo eu, um amplificador valvulado, inteirinho valvulado para tocar ao vivo eu acho que daí talvez não encaixa em uma faixa de preço legal acho que a gente vai ter que trabalhar assim com algum amplificador ou inteiro transistorizado ou que o pré é valvulado mas a potência é transistorizado nessa faixa eu acho legal que você pegue um amplificador com 50 watts mais ou menos e com um falante de 12 polegadas falante menor que isso às vezes não responde legal nas frequências graves então eu acho que um falante de 12 a partir do aplicador que você tem um falante de 12 já dá para tocar e uns 50 watts assim dá para você ficar tranquilo sabe? porque às vezes você pega um amplificador com um pouquinho menos de wattage e às vezes pode não atender com 50 watts você pode tocar em lugares assim não sei que você vai tocar em um lugar muito, muito grande e aberto mas a maioria dos lugares assim vai atender tranquilamente se você for tocar em um lugar muito, muito grande e aberto provavelmente a bateria vai ter que ser microfonada e você microfona seu amplo também e vai que vai então assim, eu pensei em um amplo de 50 watts porque é um amplo que vai dar para você tocar tranquilo com batera sem ter problema de volume esse amplo vai custar entre uns 1.500 e 2.000 reais a depender do que você escolher e as minhas sugestões são o Katana o Boss Katana aqui confiável deixar o link também para o vídeo dele o Marshall Cold também é um aplicador bem legal eu achei até curioso achei umas opções bem baratas do Cold recomendo o Cold 25 eu não recomendo para tocar ao vivo não a partir do 50 o Cold 100 legal tranquilo para tocar ao vivo o Fender Mustang também a partir eu acho que ele não tem 50 tem 40 mas a partir do 40 o Fender Frontman o Fender Champion o Fender tem bastante amplos tem até o Nacional o Landscape Predator aí ele é um aplicador mais secão você talvez tenha que trabalhar com alguns pedais e tal tanto o Landscape Predator e o Fender Frontman eles são amplificadores mais secos não tem tanto efeito e tal tem também uma opção um pouco assim talvez assim para lugares menores é certeza que dá mas eu acho que a maioria das vezes ele vai atender sim que são aqueles tanto o Orange Micro Terror o Micro né que o Tiny Terror já é mais carinho o Micro Terror em uma caixa 1 de 12 ou inclusive aqueles Joyo que na mesma pegada não lembro a linha o nome da linha agora e tem vários modelos tanto esses pequenininhos com o pré-valvulado e a potência transitorizada eles não dão muita opção mas os sons que eles fazem se você é um que está mais roqueiro e tal por exemplo você pega compra acho que está uns mil meio pouquinho o Orange Micro Terror você acha uma caixa 1 de 12 legal por mais uns mil dá uns dois mil e cara você vai ter um som rock and roll assim animal eu acho que assim a vantagem dos kits já são simuladores Katana Cold Mustang eu acho que até o Champion também é que eles já vêm com alguns efeitos então na parte de pedaleira assim você dá uma economizada que é o que eu vou abordar agora então assim só antes de ir para os pedais assim com o Ampli eu acho que entre uns R$1.500 e R$2.000 você consegue pegar um Ampli assim que você consiga tocar ao vivo daí uma coisa crucial antes de falar pedais é afinador afinador é o seguinte e eu recomendo que você use ou uma pedaleira que tem um afinador embutido ou um pedal de afinador o clipe tem gente que usa e não tem problema mas dependendo do lugar dependendo da situação se a sua banda ficar sabe aquela coisa no meio das músicas o baterista fica pá 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 enchendo o saco e tal aí o afinador de clipe às vezes ele fica captando essas outras coisas não é tão legal mas dá para fazer não é o que eu recomendo recomendo que você compre um pedal afinador e o afinador tanto de clipe quanto pedal aqui a faixa de preço deles oscila muito eu recomendo assim que você compre o melhor que dê para comprar com o seu orçamento porque afinador é um negócio que eu acho crucial e varia de R$50 a R$500 e se eu for falar opção não vai caber no vídeo se você quiser saber pergunta aqui nos comentários mas assim tem muita muita opção então assim e daí vem a questão final que eu chamei de extras por quê? que é os pedais das pedaleiras aí eu acho que é legal você fazer a reflexão do amplo às vezes você paga por exemplo vamos pegar o Katana 100 você paga uns R$2500 é mais do que o amplificador mas aí já vem com tudo a única coisa que você vai ter que comprar é o afinador ou mesmo você paga o Katana 50 que hoje em dia acho que também está beirando os R$2000 mas aí você também não tem que gastar com pedaleira mas assim se você quiser e tal eu acho que eu coloquei como extras então assim eu achei difícil falar porque por exemplo um que está mais roqueiro vamos supor ele pega com compra um vamos pegar um para não falar do meu equipamento assim que eu uso pegar o cara comprou um Orange Microterra uma caixa de R$12 deu R$2000 e o cara é roqueirão cara compra um pedal afinador de uns R$200 com R$200 ele matou a parte de amplificador e pedal o cara isso controla tudo no botão de volume da guitarra sabe oscila muito então eu não dei um preço fechado eu já fiz um vídeo que eu como montar um pedal board compacto assim e com alguns efeitos e tal que eu acho que dá para você tirar muito som de pouca coisa vou deixar aqui também na descrição a outra dica que eu dou se você começar for um cara que usa muito mas muito efeito muita coisa distinta é legal considerar uma pedaleira e não pedaleira multi efeito como você quiser chamar do que um set de pedailles porque um set de pedailles vai ficar muita coisa vai ficar caro e você não vai você vai ter que comprar muita coisa vai dar dor de cabeça cabo fonte então assim ao vivo eu acho que partir assim uma regra não é fixa é uma visão minha você passou muito de uns 5, 6 pedais já é legal você começar a considerar pedaleira é uma coisa que eu que eu normalmente faço e tem diversas opções a Bose GT1 é uma pedreira pequena com preço legal a ME80 usada você consegue um preço legal a Zoom G3X G3XN bem são diversas opções e o legal da pedaleira é que daí você não tem que gastar com afinador também então uma vantagem então assim se você usar muito mais que uns 5, 6 pedais eu acho que é legal você já considerar uma pedaleira bem pessoal somando tudo no mínimo você vai gastar coloquei aqui 1000 da guitarra 1500 do amplificador 100 do afinador coloquei aqui 2600 e daí o extra vai depender dos pedais pedaleiros que você for colocar e não assim mais assim realista mesmo vai colocando 1500 de guitarra uns 2000 amplificador e coloquei assim uns 500 contando afinador e algum pedal ou outro que você precise pôr mas assim vou respondendo a pergunta do começo do vídeo quanto custa o amplificador perdão amplificador não o equipamento completo para tocar ao vivo eu acho que entre uns 3 mil 4 mil reais se você for muito assim colocar muita coisa muito efeito muita pedaleira e tal uns 5 mil mas eu acho que com 3 mil reais a 4 mil reais você consegue montar um set assim para tocar ao vivo tranquilo que atenda a questão de volume que te dê opção eu acho que é muito importante você pesar essas coisas e saber que tipo de guitarra você é por exemplo o que eu falo do ampli normalmente eu vou recomendar um ampli que modela outros como o katano o cold o mustang porque você vai ter mais opções vai ter os efeitos já no ampli você não vai ter que gastar mas ao mesmo tempo se você é um cara bem roqueirão às vezes um micro terror e com uma caixa 1 de 12 mais em conta e um pedal afinador para você você tira timbre mais legal e você vai ficar mais feliz então assim não fica também muito pilhado em ter uma muita opção e tal se a sua banda é mais só que em home mesmo às vezes um ampliador de um canal canal sujo ou mesmo por exemplo se é metaleiro pega o joio putz eu acho que é o zombie que emula um mesa bug pega o joio zombie também encaixa 1 de 12 ou 2 de 12 você vai conseguir comprar para um preço legal e cara canal sujão e metalzão e vai que vai eu acho que assim uma coisa importante você ter é põe um orçamento ó eu preciso vou travar em 3 mil e vai vendo o que é mais importante às vezes ah eu preciso de delay ah eu vou usar uma música sabe então assim seta o com os 3 4 mil reais você consegue sim montar um excelente para você tocar ao vivo tranquilo e daí aonde você vai gastar mais na guitarra no ampere ou nos pedais aí é com você espero que esse vídeo tenha ajudado e se você quiser saber mais alguma informação sobre alguma guitarra específica amplificador específico e tal que eu citei meio por cima para o vídeo não ficar tão grande pedais específicos você comenta aqui também comenta coisas que você usou e deu certo ou não deu certo ao vivo e a gente vai sempre um ajudando o outro se você gostou desse vídeo deixe seu like e se inscreva aqui no canal que sempre estou trazendo bastante coisa relacionada à guitarra um abração pessoal